Tá aí ó, como é que ficou o ovo no beiju, e agora você vem simplesmente ó, vai fazer isso, vai fechar aqui Tá aí a dica do dia, uma tapioca com ovo sem queijo, se você quiser pode incrementar Já fiz vários formatos aí ó, como é que ficou aí ó, o ovo na verdade que não é frito, é como se fosse cozido Tá, é para não fazer aquela fritura que não é muito bom para o organismo né, gordura saturada é problema Tá aí a dica do dia e um bom dia pessoal, vamos procurar cuidar da nossa saúde, vamos se cuidar aí, se tornar mais um pouco Eu não digo nem tanto fitness, mas consciente daquilo que a gente come, valeu, um grande abraço aí galera E até o próximo vídeo E aí pessoal, tô aqui com um beijuzinho, tá vendo, já pronto, cafezinho ali ó E aqui eu tô, dois ovos, que eu coloquei um pouco de manteiga e água aí, coloca a tampa ó, já tem outros vídeos aí A agenda já está boa ali ó, vou tirar a tampa aqui, vou desligar Olha lá, tá Vou colocar a dica para vocês aí, agora eu vou colocar esse ovo aqui no beiju Vou colocar esse ovo aqui Tchau, tchau.